O que é o Diário da Cidadania? Esta autorização de residência que é concedida com base no visto D3 também pode ser concedida diretamente em Portugal por base no artigo 90. Este artigo que trata da residência de alta qualificação e que permite a uma pessoa que entrou e permaneceu legalmente em território nacional solicitar um título de residência com base na alta qualificação. Nesses casos específicos, se você é um profissional que trabalha com uma profissão de alta qualificação e não vamos reduzir aqui somente os profissionais da área de TI, analistas, técnicos, etc. Mas também há engenheiros, arquitetos e outros profissionais que estão listados nas listas do tipo 1 e 2 da categorização do trabalho. Nesses casos, você pode fazer um pedido de autorização de residência com essa dispensa de visto. Lembrando que é uma das poucas autorizações de residência pelo trabalho que ainda permitem ser feitas diretamente de Portugal, desde que houve a extinção da manifestação de interesse. E que, nesses casos específicos, você tem que comprovar, além de exercer uma função, uma profissão de alta qualificação, de que, de fato, você é um profissional altamente qualificado que está em Portugal. Seja por experiências predecessoras, seja por habilitação técnica ou diploma. Lembrando também que a autorização de residência para profissionais de alta qualificação requer que o contrato de trabalho subordinado tenha, carregue um valor monetário condizente com a profissão de alta qualificação, que hoje nós podemos aí calcular no valor de 1.500 a 1.600 euros. Se você deseja mais informações sobre isso, continue a acompanhar os nossos vídeos e chegamos ao final. Então, desejo a todos muita força e boa sorte, um grande abraço e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.